Hey guys, Ronel e Marcena aqui da English Experience E você sabe como se diz em inglês, falar mal de alguém? Você tem que esperar e ver! Então, acompanha o vídeo de hoje que é bem curtinho E já anota aí no seu caderno de dicas também E claro, lembre-se de deixar seu joinha aqui no vídeo E se inscrever no meu canal Porque essa é a forma que você me deixa, ó Super, mega, hiper, ultra, power, feliz So, check it out! Gente, a expressão correta é To throw shade To throw shade Então, exemplo, aplicação de uma frase I don't like him All he does is throw shade at people Eu não gosto dele, tudo que ele faz é falar mal das pessoas So, that's it, guys Espero que você tenha gostado Curte, comento, compartilhe E lembre-se de se inscrever no meu canal também Alright? See you!